Música Já vi ponto alto estar começando com essa bilhentura A belestura que é a Ellen Roche Que eu vou só dizer tudo sobre ela Que é pra você ficar absolutamente informado a seu respeito E poder mandar, você pode mandar as perguntas se tiver Até mais um Abreu, vem aqui Vem dar um beijo aqui A tia Fernanda Abreu que tá aqui Ao lado, essa lindezura Você vai vir aqui um dia fazer comigo um papão Essa é a Ellen Roche Eu te espero, hein? Pode mais trabalhar de lá É sempre assim Bom, a Ellen tem 21 anos de idade Ela tem essa cara de menina Ela é menininha, né? Ela tem 1,66m de altura Pesa 57,15m Tem 92 de busto Olha só as medidas dela 57 de cintura, 100 quadril Você é loira de verdade? Sou loira de verdade Ela começou seu trabalho como modelo aos 16 anos Trabalhou 4 anos no SBT Ela foi assistente de palco do Silvio Santos Ela trabalhou no programa Fantasia por um ano e meio Ela é dubladora do programa Qual é a Música? Você ficou um ano? Um ano É fácil dublar? É difícil dublar É difícil É difícil Você treinava muito em casa ou você tinha que ser um profissional de semana? Não, eu treinava em casa Mas eu sempre gostei de dublar Eu sempre gostei de imitar as pessoas Então isso foi ficando fácil pra mim Bom, ela fez participações nos programas Domingo Legal Com o Rumbu Liberato No Tempo de Alegria Com o Portioli Sempre como atriz e assistente de palco E fez vários comerciais Você está a parte de sua cliente Esportes, capas de revista da Tricky de novembro agora Atualmente ela está garota propaganda da Skol Interpreta a heroína dos games Lara Croft Você está na veja essa semana Está na veja Menina, é difícil eu não te reconhecer Porque aqui, quem é que faz a sua caracterização? É o cabeleireiro, né? Eu tenho falado Cada vez eu não falo de cabeleireiro Mas é um aplique que eu uso E um spray no cabelo Mas eu que faço uma cara Ah, eu mesmo? E a cara fica idíntica, impressionante Agora aquilo, eu pensei que você vai ter uma peruca inteira Não é? Você está com aquele spray que escureia o cabelo É, eu prendo, puxo bem e faço spray É engraçado? É gostoso? É gostoso Eu me sento, muda completamente a minha expressão Quem me conhece, assim, naturalmente Fala, nossa, você é muito menininha E quando eu interpresto a lar eu fico brava mesmo É, mas de mulher não Muda completamente É a garota Dream Cam E foi eleita mulher São Bernardo de São Paulo 2000 Como é que é ser a garota Dream Cam O que que é isso? Como isso funciona a sua vida? Ai, uma experiência, assim, muito Como que eu posso dizer? Exitante, sabe? É muito bom estar fazendo Porque estar monitorado a 24 horas por dia Mostrando toda a intimidade Todas as atividades que você tem É super difícil, né? Mas você mostra mesmo Porque é claro que eu imagino que você acabe se preenchendo em algumas coisas Mas o que, por exemplo, que você falou Até aqui pode ir, a paixão é daqui, não O que que você proibiu? Que eu proíbo e que o pessoal do site também proíbe a mulher Não pode ser mulher Eu posso brincar um pouco Mas, assim, eu não faço os meus limites Acho que eu mostro tudo que eu sou Eu sei que você está mostrando isso pro pessoal Tudo que eu sou Tudo que eu faço Cozinhando, limpando a casa Acordando, dormindo E você faz isso rotineiramente? Isso é verdade? Ou essa é uma personagem que você está fazendo? Você é de arrumar a sua casa? Você cozinha? Eu sou de arrumar a minha casa cozinha Eu sou de arrumar a minha casa cozinha Eu sou de arrumar Eu sou de arrumar E o que você finge que cozinha? Eu fiz o seu cozinha e cozinha Eu fiz o meu cozinho mal Ainda faço careta Quando eu como a comida Não sei o que é que eu fiz Que tipo de prato você fez? Ah, macarrão É, faço uma saladinha Frito, hambúrguer Faço hambúrguer Que idosa Mas quando eu como assim Dá pra fazer Que não está muito bom E você nem pomeu Na sua casa normalmente? Ia impor Ia impor Você tem que ir sozinha? Nessa casa sim Nessa casa só Eu moro como meu pai É, então você não dorme lá? Não, eu durmo na drinker Então você está vivendo temporariamente na drinker É isso ou não? Estou vivendo até o dia 10 de dezembro Por que você ficou com o fazer isso? Porque eu imagino Primeiro você ganha um bom cachê Sim E o que mais? Por que você ficou com o fazer isso? É um trabalho novo É um trabalho diferente É um trabalho de divulgação pra mim também Muito grande Minha internet É um site que está crescendo aos poucos Está tendo muitos acessos E assim Eu sempre quis estar mostrando a minha estímilidade Eu sempre tive a curiosidade de saber como que é trabalhar assim E eu assustei tudo isso Há uma vida assim Mostrar minhas atitudes Mostrar Interpreta também Um personagem Interpreta E uma hora que eu vi com uma bota Que eu mudo o cabelo E eu falo Não, agora eu vou mudar Completamente Agora é outra mulher Outra mulher Olha, deixa eu Posso mostrar? Pode Aqui Poderotíssimo O Eva Ao vivo E aqui ao lado Na Eu posso abrir? Posso mostrar? Pode mostrar Como é que foi fazer? É a primeira vez que faz isso? Isso aqui já é na verdade um ensaio pra uma playboy por exemplo? Não Não Eu acho que ele é principalmente por causa da linguagem muito diferente É uma linguagem fotográfica diferente É uma linguagem natural É sensual Comporta sensual Mas é uma coisa natural Mas você não queria nada contra, por exemplo, uma playboy? Não Não queria nada contra E Mas eu espero um pouco É um pouco Ainda não é o momento Não é o momento Eu não quero Por que não é o momento? Porque eu não quero fazer assim no meu corpo um objeto de trabalho Tudo bem que assim É o que vem do mercado É o que está sendo Eu quero aprender bastante coisas Eu quero Meu sonho, meu grande sonho é ser apresentadora de TV É? É E você Você é apresentadora de televisão, de que forma? O que que é? Apresentar um programa de televisão? É uma barra, não é? Eu tenho variedade Você entreviste pessoas E você apresenta uma bicárdia aí? Ah, isso é umas coisas naturais Umas coisas assim, diferentes Jovem mesmo Você gosta de ler? Gosto E o que você lê? Várias coisas Revista, ou livro Eu leio muito livro de autoajuda Ah é? Roberto de Miasque Eu gosto bastante Eu gosto bastante de uma foto de assistir E você, quem são seus ídolos? São ídolos meus, eu sempre falo com as crianças. É, mas você foi a primeira pessoa a te dar uma oportunidade no trabalho? Foi também, eu também, mas ele é uma pessoa que batalhou muito para ter chegado onde ele chegou. É uma pessoa muito forte, uma pessoa muito profissional, então eu admiro bastante. Vamos fazer, como já está chegando, já estão chegando as perguntas, não vamos frustrar os internautas. Diego Souza diz assim, na minha opinião você parece ser mais simpática do que bonita. Não por ser pouco bonita, mas por ser muito simpática. Como é que você faz para estar sempre com esse lado simpático aflorado? E como é que você lida com as pessoas inconvenientes? Tem muita gente inconveniente, não sei não. Sim, tem bastante. Mas é... E cantam muito? Cantam bastante. Mas... Onde? Em que lugar? Qualquer lugar que você gosta? Qualquer lugar, qualquer lugar. Eu dou uma abertura muito grande e isso é uma pessoa muito simpática. E aí como é que você controla isso? Eu sou muito simpática, a pessoa até fica sem graça de me cantar, de ficar me cantando. Até pede desculpa, eu falo, não, eu imaginei outra coisa e tal. Fico até meio sem graça, mas eu faço assim porque eu sou feliz. Eu trabalho assim com o que eu gosto. Sempre gostei de trabalhar com isso. Então eu faço o que eu gosto e isso transmite no meu rosto, no que eu estou fazendo. Eu acho que eu não que eu faria uma coisa que eu gostaria muito fácil de fazer. Você é de família grande? Sou. Quais irmãos? Eu tenho dois irmãos, mas o meu pai tem cinco irmãos e minha família é muito grande irmã, mas eu tenho dois irmãos, tenho muitos primos, uma família muito unida. Você vive com seus pais e seus irmãos também? Isso. Eles são mais velhos? Não, são mais novos, eu sou mais velha. Eles não amam em você? Não. Nem tem ciúme de você? Não, minha irmã trabalha como modelo. Ah é? Tenho 19 anos, super bonita. Você começou com que idade? Comecei com 16. Você foi descoberta ou você foi atrás? Eu fui atrás. Ah é? É. Por que? O que é que você via que você achava assim? Eu quero seguir esse exemplo. Eu queria ser médica, na verdade. Ah é? É. Quando eu era pequenininha eu queria ser atriz, modelos, todas essas coisas, mas eu cresci e aí comecei a ter uma forte inclinação com a biologia, essas coisas de ajudar as pessoas. Então eu falei, não, quero medicina. Aí fui, crescei para a UCI, passei para a segunda fase. Aí de repente me deu essa aula assim, não, vou desistir de tudo porque eu quero ser modelo. Sabe? Mudou completamente a minha cabeça. Então você tem, você terminou o curso, não sei o que chamava colegial? Colegial. Segundo? Segundo grau. Segundo grau, você terminou o segundo grau. Terminei. E não pretende voltar a fazer nada disso, voltar a estudar? Eu quero fazer faculdade. Faculdade de que agora? Jornalismo. Jornalismo? O Diego Souza outra vez diz assim que tem observado uma mudança no gosto feminino. Um pouco tempo atrás havia uma maior receptividade por homens com carinha de bebê, porém atualmente os com cara de homem tem feito mais sucesso. Se você segue essa nova tendência, qual é o tipo de homem que você precisa? Eu gosto de uma mistura assim de carinha de bebê com cara de homem. Por exemplo? Dá um exemplo famoso, alguém famoso assim. Ai, eu esqueci o negócio. Imagina, tá cheio de galão por aí pra você lembrar. Vários com cruzes, com calor e pedra. Ah, é isso. Tem um arte de garoto. Sério? Mais ao mesmo tempo. Você citou dois morelos, você gosta de morelos, é isso? Não, gosta de morelos. É isso? Não, não namoro. Você já namorou? Já, já namorei. Já namorou sério assim, um tempão ou não? Namorei dez anos e meia. E acabou por quê? Muita coisa, né? Ciumeira. Ciumeira também. É uma ótima pessoa, mas a gente tem que mudar um pouco pra mim de vez em quando. O Norival Ligia Júnior diz assim. Nós sabemos que o sucesso de hoje não garante o sucesso de amanhã. O que você pretende fazer no futuro? Eu quero estar fazendo o que eu gosto. Eu sei que fui muito verdade. Nunca tinha uma coisa só. Vocês falam, nossa, eu quero fazer comercial. Vou e faço comercial, sabe? Ai, eu vou batalhar, vou batalhar. Eu quero ser apresentadora, sabe? Logo, logo. Quem passa? Estou trazendo, sabe? Então, eu sou muito prestácia na foto. Só uma exatriz, talvez, dona de casa. Só que eu tenho meus filhos, sabe? De repente, você pode largar tudo isso e virar mãe em zona de casa? É isso que você está dizendo? Posso, eu posso também. Eu quero seguir o meu coração. A Sabrina Tomé diz assim. Ellen, um grande beijo, continua em centro de alto astral. Esse é o seu sucesso. Saudades da amiga Sabrina Tomé. Quem é? É uma amiga minha. Você conhece? Conheço. Um belinho. E ela faz o mesmo tipo de trabalho seu ou não? Não, não. Ela trabalha com outras pessoas. E amiga de que? De escola ou de que? De conhecê-la ou de onde? É uma amiga minha. Ela namorou com um irmão meu e namorava. É? É com cunhada. É com cunhada. É com cunhada. É com cunhada. O Pedrinho Garzola, de Belo Horizonte, diz assim. Ah, está aqui de novo. Que bom, Pedrinho. Adoro a Ellen. Gostaria de perguntar a ela porque o qual é a música acabou. Se ela ainda pretende fazer algum trabalho no SBT, qual? Ah, qual é a música? Como todos os outros programas do SBT, sempre vão acabando, né? E uma hora próxima, BUM! Se no tanto, muda tudo, né? Eu prefendo, sim. Prefendo trabalhar no SBT. É, mas... Pela, a sua história de televisão é com o SBT ou você tem planos para outras? Recebeu convite? Eu sou sempre aberta para novidades, sabe? Não sou presa ao SBT. O SBT foi minha segunda casa, sabe? Eu trabalhei quatro anos lá. E foi muito legal a época que eu trabalhei. Gostou, mas eu acho que a gente tem que estar sempre aprendendo. Sempre com isso. Sempre com isso. O Pedrinho disse também que sabe que eu vou estar na EAB hoje. Vou mesmo daqui a pouco. Vou mandar um beijão seu para ela, ok? Não posso mandar um beijão para você no ar, para me comprometer, Pedrinho. Vou mandar um beijo enorme. E quando é que vai a Belo Horizonte esperando o Beckett? Eu espero que vá logo. Você vai gostar do espetáculo. Eu faço com muito amor e carinho. O pessoal está gostando, tá bom? Então, mandando um beijão para você. Beijo. O Gilberto Camurca, meu parceiro aí, que faz muitas perguntas também. Bá, 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 bá. Ellen Rocha, eu estou sempre assistindo ao programa da Gabi. E quando ela entrevista mulheres que são símbolos sexuais, geralmente elas não possuem uma boa relação com o sexo. Você é uma mulher assim ou o sexo não é frustrante para você quando dá prazer? Você tem problema? É fácil. O Gilberto observou bem. Toda vez que vem um símbolo sexual aqui, o mais importante para essas mulheres não é o sexo. Para você, é ou não? Não. Não é importante. Não é tão importante. Você é uma pessoa muito erocitada? Você é uma pessoa que gosta de um namoro quente ou não é o sexo? Não, gosto. Gosto de um namoro quente. Eu te peço. Sexo, pra mim, é uma pessoa quente. Não é só quente numa relação. Mas tem que ser com amor aquela coisa toda. Mas eu não sou. Ai, sou sexo. O que que você mais presta atenção em alguém que você vai namorar, assim, um parceiro, um homem? O que é o mais importante? Eu acho que precisa ter muito senso de humor, né? Porque eu vivo dizendo que os homens não entendem mesmo. Mulher adora que se façam assim. Que impressionante. Não é isso? É isso que mantém acesa. Eu acho que a chama tá sempre feliz, tá sempre bem com o parceiro, né? Ah, bababá, eu recebo sim, Huberto, se você mandar os e-mails pra receber o óvulo. Pode dizer, Gabi está esperando. Huberto, você já está conhecido as minhas torções e eles vão receber sim, tá bom? E um beijo pra você também. Tatiana de Mello pergunta se é verdade que você detesta as cenas de mu... Ah, meu? É isso pra mim? Ah, meu Deus. É verdade que você detesta as cenas de amor entre Edu e a Camila na novela? Eu não acredito que ainda ouça essa pergunta. Ô Tatiana. Eu não vejo a novela. Quando vejo, poucas vezes, muito vejo, pra falar a verdade, eu estou do lado do Edu, que na verdade se chama Reinaldo, e a gente comenta, faz comentários críticos ao trabalho dele. E eu passo por cima disso. Eu não estou dizendo que eu tenho ciúmes do amor entre um e outro na novela. É muito ruim você ver seu marido e seu namorado beijando alguém. É muito chato. Mas eu já nem estou mais nessa fase, porque eu já olho aquilo pendurado do lado dele, de pedado, braço dado. Então a gente nunca vem aí e fala, e aí nessa hora aconteceu isso ou aquilo, a gente analisa muito, criamente. É profissão, não é de verdade. Viu? Obrigada. Eu tenho um assunto para poder parar e pensar num convite de uma Playboy da vez. É, as coisas vão acontecendo. Já chamaram? Playboy, já convidou? Já. Já convidou, pensei. Na época que eu fiz o musical da escola e antes também do Qual é a Música. Os seus pais não teriam problemas com isso? Seriam um pouquinho. Teriam. É um assunto que vocês já discutiram em casa? Já, já discutimos. E o que foi que eles esperam? Eles sortem pelo meu sucesso, porque eu queria estar feliz fazendo o meu trabalho, porque eu ganhei o meu trabalho. Então eles entendem perfeitamente. Meu pai também tem alguém que eu não queria que eu fosse modelo. Nunca quis. O que o pai trabalha contigo? Ele faz iluminação. Ah, é? Ele está no meio. Olha, então ele sabe. Ele sabe tudo. Ele sabe então que não quer ser o amor. E aí? E aí ele falou que prefiria que não. Prefiria que não. Falei, eu vou, é o meu sonho, eu quero ser. E fui atrás. Peguei, fiz umas fotos e o busto e coloquei de baixo para trás e fui nas agências. Mas você só está me referindo ao Nu, que ele pediu para você não fazer por enquanto aí? Não, ele não pediu. Não pediu. Ele não... Agora ele não fala mais. Ele fala, não, eu acho que você não precisa fazer agora e tal. Mas fica naquela coisinha de pai que eu fizer, eu acho que ele vai ajudar. A Dalva, Dalva, Dalva Ed pergunta se seu namoro com o ator Ricardo era para valer ou sua fachada. Não sei. Com você é isso ou não? Acho que não. Não, não morei com nenhum Ricardo, nenhum ator Ricardo, gente. Aí tem o Luiz Augusto Cardia Júnior perguntando se eu sou casada porque eu quero casar com ele. Ô, Luiz Augusto, podia até pensar, mas eu já sou casada. A Fernanda Almeida diz assim, depois da fama de garoto da escola, o que você pretende fazer com relação ao seu tipo de trabalho? Então, é... Você pode fazer algum curso, por exemplo? Eu vou fazer. Além do jornalismo que você está querendo, você tem intenção de fazer algum curso de atriz, por exemplo? Tenho, tenho intenção. É? Eu vou começar antes, né? Você já recebeu alguma proposta de novela? Novela, já. Já recebi. Já? E aí? Eu prefiro estudar antes porque para você começar a fazer um trabalho assim é barra, você vai ter muitas críticas e tal. Estou começando por baixo, tem que aprender mesmo para chegar e fazer com força, com firmeza, estar segura no que está fazendo. Você fazia fantasia com que idade? Com 18. Bom, já estava grandinha. Já. O que você acha dessa recente proibição de menores em hotelas, em programas de seleção? Ah, eu acho que é tudo... eles gostam de trabalhar, né? Eles gostam de fazer novela, eu acho que não é uma exploração. E nas novelas eu acho que precisa ter criança, precisa ter toda uma história com crianças e tal, Eu acho que não tem nada a ver. As crianças gostam de trabalhar. Se a criança está gostando de trabalhar, está gostando de fazer. E cenas de sexo? Ai, não. Você fica constrangida quando vê ou não? Até estou ficando, sabia? Está sendo muito forte no horário a cena. Eu acho que teria que passar um pouco para uma tarde e tal. Também tem aquela política democracia do controle remoto, né? Você muda de canal quando você não quer, mas eu acho que tem que passar um pouco da mensagem. Eu tenho que amenizar um pouco isso, porque está muito forte. O Thiago da Silva Pereira pergunta onde podemos ver a Ellen Rocha. Você faz shows? Não, não estou fazendo shows. Mas já fez alguns? Já fiz o Fantasia. Ah, é? Como é que eram essas coisas? Vocês iam para os lugares? Como é que se davam? É, nós viemos para os lugares do interior de São Paulo e tal. Eu até que chegamos a fazer shows do qual é a música. É, e dublagem. Quantas meninas? O Fantasia tinha um presente, a menina. Iam todas no show? Não, no show iam um astrinho para a festa. E agora de verdade verdadeira tinha briga? Era, dava rivalidade? No começo sim. No começo sim. Era um pouco de rivalidade, porque todo mundo queria pegar e falar. Ah não, eu estou aqui, não. O que? Ficar na frente? É isso ou não? É ficar na frente? Ficar na frente e aparecer e tal. Mas depois não foi amenizando. Todo mundo estava se conhecendo, ficando amigas e não, não tinha mais nada disso. Norival Júnior, qual o tipo de homem que você prefere? Os que são mais atirados ou os mais chinos? E por que a sua preferência? Não pode ser tão tímido, mas também não pode ser tão atirado sem ser. Aquela coisa do Tom Cruise que eu estava te falando. O que acha que o Tom Cruise é o meio termo? É, o meio termo. O que acha que ele não é nem tímido, nem atirado? É, nem tímido, nem atirado. É um exemplo assim, não sei. Ou então tímido para certas horas, tímido com as outras e atirado com você. Isso é o ideal. É o ideal. Olha aqui gente, eu preciso fazer um intervalo aqui. Deixa eu avisar. Eu estou com a enquete no ar, que fica até quarta-feira. Eu gostaria que vocês votassem. Se você é a favor da proibição de menores de idade, trabalhando nas novelas após 21 horas. Eu votei quatro alternativas de respostas e tenho um resultado parcial. Não porque a novela é um retrato da vida real e as crianças não poderiam ficar fora dela. Mas 60% dos votos até agora foram para essa alternativa. Não porque é uma perspectiva de vida há dificuldade de emprego no país. 15% em segundo lugar. De cinco lugares de crianças na escola e não trabalhando, 13% delas votaram. E cinco que nem todos são selecendo uma colicopin ou Vinícius de Oliveira, 6% das pessoas votaram nessa alternativa. Até agora eu estou fazendo votos, 836. Eu ainda conto com o seu. Agora eu faço um intervalo e volto daqui a pouquinho com a Ellen Roche. Continua mandando seu e-mail para tvgabia.org.com.br. De cada dez pessoas que fazem papo na internet, sete e meia estão no bate-papo.org. Eu amo a mulher que me corneia com o inteiro. Sua história é tão triste, dá vontade de chorar. Eu tenho vergonha de falar. Eu sou minha vida porque você não me conhece. Eu sou meu Không Cad onjo Neg separately. Eu sou minha vida porque... Eu não me aceito. O meu Deus tem ai falou. Eu sei lá! Eu sei lá! Você está bemisele, Sonic? Ele está felizes ao mundo Yuk21. Eu vou jogar! Cuidado finalmente, lệc até hoje. Eu estou feliz aqui atrás atrás de 물 toda mão na internet. A CIDADE NO BRASIL 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 na sua casa dos seus pais, é isso? Ou não? Não. Você está tendo o mais espontânea possível nessa... Estou tendo o mais espontânea possível. Eu só preservo alguma coisa, se eu faço de roupa, ir no banheiro, tomar banho, eu tomo banho, mas eu volto com esse filme, então não só parece o filme. O Max pergunta, por que até hoje você não respondeu a nenhum e-mail dele? São muitos e-mails. Eu leio, mas eu até estou respondendo a medida do futuro, né, pra todos. São muitos e-mails. O mexicano pergunta, como é que um brasileiro aqui no México poderia ver essa mulher tão linda como ela? Eu queria uma foto, por favor, e um beijo, manda um beijo pro mexicano. Um beijo mexicano. A foto, a foto, a foto. E se você quiser ver a minha câmera, eu vou ver se eu consigo tirar, eu ponho numa foto. Você é uma câmera pra eu tirar uma foto dela, pra botar no meu site? Então, eu vou botar uma foto da Ellen no meu site, você pode entrar lá, que é www.o.o.com.br e você pode depois tirar a foto pra você lá. Tá bom, mexicano? Wagner Franco, muito obrigada, um beijo no seu coração também. Ria Dorejo, você escreveu. O Diego pergunta, eu gostaria de saber se você tem algum tipo de simpatia com relação a algumas personalidades com pessoas mal-humoradas, brudentas, ou não muito aveludadas, por exemplo, pessoas grossas? Não, acho que eu convive bastante. De repente, eu trabalhei com várias pessoas... Mal-humoradas? Mal-humoradas, mal-humoradas, mas, assim, são pessoas normais, como todo mundo, às vezes tem os dias bons, tem os dias ruins, então, ótimo. Isso é isso. Vamos fazer a foto pro mexicano? É, quem mais quiser entrar no meu site, depois eu peguei a aliança pra mostrar esse corpo sensacional. Peraí, tu dá o meu fofinho. O microfone. Deixa eu ver como é que eu vou fazer. Deixa eu botar aqui. Deixa eu ver aqui. Vai mais pra trás. Deixa eu fazer isso com que eu entro no meu site, assim. Então, deixa eu fazer aqui, lindíssimo. Espera. Mais, 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 mais. Essa coisa que você vai fazer, vai cair o meu microfone. Aí, tá. Isso, parou aqui. Fez essa gracinha aí. Cadê? Vai, vai. Vai de novo. Vamos fazer a gracinha. Foi. Ah, ficou bonito. Você viu? Eu quero. Vamos lá. Que tal? Ficou. Ficou bonita. Olha a foto. Olha a foto. Essa aí. Essa modelo também vem aqui, não cai na foto. Nossa senhora, vê que põe logo lá no site, porque eu vou ver com a pergunta, tá? Ah, o Duzin pergunta, se pode saber se é idade. Quem diz um ano? O Renato pergunta, como é que você faz pra manter esse corpo fenomenal? Faz nada. Não faz nada. Com muita porcaria. Você come o que, por exemplo? Tudo. Tudo. E você não faz ginástica, não? Não, eu danço bastante. Eu ando bastante. Ah. Como você fala, dançar é dança de academia, ou dança de sair na noite? Sair à noite e dança em casa também. Agora na internet eu danço todo dia. A dança tem essa horinha aqui de dançar, é uma hora certa ou de vez em quando? De vez em quando. Eu faço brincadeiras online, faço várias coisas no jantar com você, surpresas. E às vezes eu tô... O que são presas? Ah, cada dia é uma diferente, né? Com surpresas, dançar com sombra, acender velas, faz todo um ritual bonito, diferente. Você ganhou muito bem pra fazer isso? Ganhei. E? Deu pra comprar o quê, por exemplo? Ah, eu não comprei nada. Tô em casa. Olha aqui, você que existe um ano, você que existe? Eu descansa. Você que existe também essas coisas? Acredito. Qual é a principal característica da canceriana? Canceriana emotivo, é frágil, é muito apegado à família. É boa mãe? Boa mãe, é muito boa dívida, mas a minha mãe fica brava, é de baixo. Também tem uma certa tendência a se tri. Você tem? Tenho um pouquinho, de vez em quando, assim, é indefinida, mas eu tô muito afastada. O que que te derruba? Ah, as pessoas falando mal, falando alguma coisa, eu acho que... Fazendo fofocas. Fazendo fofocas. Fazendo fofocas. Cola muito? Cola. Porra, vai piorar muito, você sabe, né? Vai piorar muito. Vai piorar muito. Vai piorar. O Fernando pergunta se o Silvio Santos nunca passou uma cantada em você. Não, não, não. Nunca? Nunca. Isso é profissional. Faz óbvio. O Davi César de Jesus Nery, que acompanha seu trabalho desde a época do Qual é a Música, eu gostaria de saber se você já recebeu alguma proposta para um outro programa ou novela. Dile que é o Lambi Lambi. O Davi, entra no meu site, pega lá uma foto linda que eu fiz dela aqui. Sim. Você recebeu para que novela? Eu recebi uma novela na Recó. Ah, é? É. E você não aceitou? Por enquanto não. É uma coisa não, não foi uma conversa. É uma conversa. Você passou uma ideia interessante? Tô, eu acho muito interessante. Mas você, num momento, tem contrato com alguma televisão? Não, não tenho contrato nenhum. O Mauro pergunta se você acha graça em ficar observando uma pessoa por uma terrinha o tempo todo e essa pessoa não fazer nada de interessante. Será que ele tá me dando alguma indire? Tá. A gente tá. Poxa! Poxa! Eu acho interessante estar ocupando. Você mandou? Eu acho que as pessoas fazem uma coisa de diferença. Eu tô sendo muito cobrada, sabia? Por quê? Porque todo mundo quer um show, que é sempre alguma coisa diferente. E às vezes, quando eu paro pra ler, na minha intimidade mesmo, as pessoas ficam esperando muito. Eles querem você interagir pra eles? E aí eu sei, sabe? E aí nenhuma pessoa consegue ficar assim, né? Pra todos. O Luiz Alves diz, se pergunta se é você que se responde aos e-mails que estão mandados no Genesis Online, pede pra você mandar um beijo pra ele, manda. Não, eu peço. Ele se inscreve sempre pro Dream Camp e pergunta se a casa do Dream Camp é sua. Não, não é minha. É uma casa feliz pra ter um site. Tiveram outras duas meninas antes de mim, que tiveram de trabalho lá. Você responde pessoalmente aos e-mails? Eu respondo. Deve dar pra responder a todos o pessoal. Não. Você tem equipe pra responder? Tem, também. As meninas me consultam e eu. Então, meninas, você responde. Não. O Káber Vargas para a Thierry, gostaria de saber como é que você faz pra ficar com esse fofinho lindo, gostaria de saber se você está comprometida. Não, não está fácil. Já estava falando. Com a dança, eu sou muito elétrica, né? Eu trabalho bastante. Faz muita foto, muita vira pra foto. Ao 21 a gente pode comer com a pocariada toda que você come, e-mail e o impunimento. Vai deixar a foto. Vai ter que parar. Nossa, eu vou parar. Toma vergonha na cara e vou fazer demais. E não está comprometida, né? Não. Está encantada com alguém? Não. Olha, demorou quase o que a gente vê. Não, eu fico apaixonada. Você não está apaixonada por alguém? É do meio? Não. Não? Não. Você está em si? Não. Não pode falar, é isso? Não. É mais sério? É, mais sério. Quanto? Pouco. Pouco. Dois, três anos? É, dois, três anos. Ficou aqui fazendo a minha sorte, eu vou responder as perguntas. A Sabrina manda um super beijo com saudade. Sabrina e Magda, elas eram da fantasia ou quem são? A Sabrina é a minha esponhada. Ah, estou esponhada. E a Magda? De novo. A Magda é a minha esponhada. O Renner Trump diz assim que você é linda mesmo, que você é demais. Outra vez saber qual é o seu objetivo agora que está aparecendo na mídia, projetos futuros, como é que você está administrando a sua carreira? Se você tem alguém te ajudando ou assessorando? Obrigada, a Sabrina. Quem é assessor, tem um empresário do Oximar Parachim, fotógrafo que fez essas fotos. Como é que ele chama? Oximar Parachim. Foi ele sendo foto? Foi ele. Você é empresário? Foi. Ele era fotógrafo ou ele era empresário primeiramente? Ele era fotógrafo. Ele era fotógrafo. Ele era um fotógrafo. Ele era um fotógrafo. Ele era uma foto maravilhosa. Sobe me conduzir muito bem. Ele que te assessora? Também. Quem lá? Na Ágata. Tem uma assessoria de empresa, tem todo um grupo que está trabalhando comigo agora. Quantas pessoas? Então, ao todo, quatro, cinco pessoas. O André Fale diz que só quero colocar que a Ellen virou uma mídia na Dreamcam que demonstrou simpatia sempre nos bate-papos do óculos e que cativou cada um dos invernaltos e um transo risco maravilhoso. Que bom. Obrigada. O Sertel Monteiro diz que essa cinturinha de bailarina espanhola foi obra da natureza ou foi esculpida em academia? Beijos. Eu fiquei tudo para desbancar as outras. Não foi esculpida em academia. Não foi. Você faria lipo, aspiração? Não. Morro de medo, com as agulhas. Nunca fez nada. Nunca fez nada. Cintura é seu? É meu. Olha, demorou para responder. É meu. Não tem implante. Não tem nada. O Neto diz assim, eu já deixei um e-mail com a mesma mensagem, mas mando outro porque você vale tudo. Eu te admiro não só pela beleza, mas pela sensibilidade e humildade. Me responda isso. É meu sonho, eu peço pelo amor de Deus. Então, manda um beijo para o Neto aí. Um beijo, Neto. Obrigada. O Newton pergunta como é que você se sente sendo paquerada por todos. É como? Paquerada por todos não, né? Mas é evidente que você está sendo paquerada por todos, eu vou estar acertando. Você não falou que eles escrevem como se fossem transbordados. Você é paquerada. É. Como é que é? Ah, é bom. É bom, sim. A gente se sente, a gente se sente bem. O ego vai lá em cima e tal. E eu me sinto muito querida no trabalho que eu estou fazendo aqui. Todo mundo ficaria muito bom para a gente, para crescer mesmo. O Marcos pergunta como é que é ser vista como uma garota escola. Se esse rótulo não pode se prejudicar em outros trabalhos, assim como ele acha que prejudica o Carlos Moreno, que é o garoto bom briso. Não, não prejudica porque assim... Você não tem exclusividade, ou tem? Para bebidas você deve ter exclusividade para a escola. Tenho, tenho exclusividade. Mas não prejudica para outros tipos de propaganda. Não, não, estou fazendo outras propagandas. E a escola só me abriu porta, só me levantou. Ricardo, obrigado. E ele gostaria de saber se você possui alguma mania ou vício. A única mania que eu tenho é dormir de meia. Dormir de meia? Você sabe que você faz uma coisa muito correta sem cabelo. Você sabe por que você dorme de meia, irmão? Se eu morro de frio no pé. Então, eu vou te contar. Mesmo quem não morre de frio no pé, botar meia faz com que você dorma mais em breve. Porque dá uma vascularização, um aquecimento no pé, que faz com que você dorma mais em breve. Pois, eu não sabia, não. O Neto pergunta qual a sua fantasia sexual. Você tem alguma? Tem várias. Não, tem várias fantasia. Não, eu não posso falar. Não, eu não posso falar. Não, eu não posso falar. Você, eu posso perguntar a sua sexualidade. Você não está fazendo teste há muito tempo? Não, há pouco tempo. Há pouco tempo? E foi uma coisa tranquila? Foi uma experiência tranquila? Ou foi um problema? Não, eu sou uma experiência tranquila. Eu estava preparada. Estava? Se os pais souberam? Souberam. E não teve... Ah, minha filhinha. Se eu for, meu pai, em casa ou não? Eles foram muito cabeça aberta, né? Souberam lidar sempre com a minha vida e tudo que eu contava e tal. Então, eles primeiro ficaram meio assim, né? Porque a primeira filha, minha mais velha, né? Primeira vez e tal. Não era uma coisa assim tão simples, né? Mas eles souberam sentar e souberam. E você já estava preparada? Você era a geração teste seguro? Sou. É? Tem camisinha na sua bolsa agora, se for mexer? Agora. O Glauco Arias Ramos disse que é I am from Canada and I like you very, very much. Ele é do Canadá e gosta muito de você. Muito obrigada. Duzin disse que é uma fã de carteirinha. Você já falou isso agora há pouco. Pergunta a sua idade. Você falou? 21. Eu falei. O Carlos Fechoso diz que você com certeza vai ser uma grande estrela. Se você já se imaginou como uma Hebe do futuro. Já, já me imaginei. É a Hebe Geia. Quando você disse que quer ser uma apresentadora de televisão, o exemplo que te vem à cabeça é o da Hebe Camargo, por exemplo? É, a Hebe Camargo, ela é muito alegre, ela é muito natural. Você também. Mas eu faço programas diferentes. Faz, faz um programa diferente. Uma apresentadora de televisão, eu acho que é mais o estilo dela, que tem um programa que tem musical, que tem recurso. Então, eu gostaria de fazer um programa de entrevistas, como ele faz. Então, eu gostaria de fazer um programa que pareceu com o da Hebe. É daquele estilo. Eu falo assim, a Hebe Amos, que a Hebe Amos alegre é a cara do Brasil, né? Ela é o máximo. Ela pergunta, o Luciano pergunta o que você sentiu sendo por um mês vigiado 24 horas por uma câmera. Você já está há um mês? Só 25 dias. Você tem que ficar quanto tempo? Eu tenho que ficar até hoje a 10 de dezembro, 40 dias. 40 dias. Isso. E esses 25 dias, você tem os primeiros 5 dias de desconforto para dormir. O que mais? Quais outras dificuldades que você teve? Eu estava com medo, né? De ter 100 câmeras no banheiro. Eu estava com medo de não colocar... Porque eu controlo as câmeras. Você vira as câmeras? Eu controlo. Eu te controlo. Como assim? Você move a câmera para um lado e para o outro aí? Isso. Eu tenho um cabelo imóvel que me dá força. Me pega de ângulos diferentes. E quem tem câmera no banheiro, na cozinha, no estúdio. Eu tenho estúdio fotográfico, porque a gente faz foto pela internet também. Então, eu controlo. Eu morria de medo. Fala, meu Deus, será que a câmera... Será que está me pegando aqui? Isso que eu não quero que pegue. É isso? Isso. Levava cada susto, sabe? Porque eu ia no banheiro e de repente... Será que está lá? Não mudei, sabe? Aquela coisa mais... E a forma... E rouca a noite? Você não tem medo? Não tenho medo, porque graças a Deus, não tem áudio. Ah, não tem áudio? Não tem, não tem. Então, posso dormir de boca a ver. Você não tem áudio? Você não tem áudio maquiada? Não. Cara, lavadinho. Lavadinho. Eles vêm você tirar uma maquiagem, essa coisa toda ou não? Vêm, nem todas. Você fala com a câmera? Falo. Você fala quando tem vontade, que me vem a cabeça ou tem um espírito? Não, que me vem a cabeça. Às vezes eu começo a conversar. Eu já não queria conversar com a câmera. Por exemplo? Eu falo, ah, tudo bem e tal. Você não sabe o que eu fiz hoje? Sabe o que eu estou pensando? E começo a conversar com a câmera. E você conta de verdade o que você está pensando? Conto. O Nick pergunta quais seus planos para o futuro. É, estou sempre bem com o que eu estiver fazendo. Representador. O Maurício Modesto pergunta como é que foi o comportamento do público logo após as exibições dos primeiros comerciais. E diz muito obrigada pela oportunidade de participar. Ora, Maurício. Ah, bom, venha tempo. Como é que foi o comportamento do público depois da exibição dos primeiros comerciais? Mudou? Mudou bastante. Sim, eu não conhecia direito. Eu dublava no palé a música e eu só ficava mostrando meu rosto. E aquele que devia era super machado, né? Era super machado. Então, aparecia um rosto, mas não dava para saber direito quem era. E depois que eu fiz o comercial da ECO, foi o primeiro comercial que mostrou meu corpo. Então, foi uma olheia. E eu sempre relutei contra ele. Falei, não, não quero mostrar mostrando o corpo. Quero fazer algo mais. Não quero só ficar mostrando o corpo. Mas eu vi que isso eu fiz, é um empurrão, sabe? Então, você achou melhor que foi um pouco mais, vamos defender. Eu achei melhor, eu gostei também. Porque eu sou assim, né? Eu achei melhor. Falei, ah, vou fazer o comercial. Comecei a fazer vários comerciais. Eu comportarei tudo o público, começaram a prestar mais atenção a isso. As mulheres gostam de você ou só os homens? Gostam. Se tiver um assim mesmo, que é. Elas se gentificam com você ou elas não têm ciúmes de você? É isso que eu estou perguntando? Não, é uma relação assim de amizade. Eu vejo pelos e-mails ou pelas pessoas que me param na rua, perguntam. E aí, Helen, como está sendo sua carreira? Nossa, eu queria que eu vi que você te vi na vez, que em uma outra revista, sabe? Fica fácil, fica assim. Vou falar nisso. O Silva pergunta o que você faz para manter esse seio maravilhoso. Pergunta se você é oxigenada. Não, eu fiz umas nuvens, no caso. Você clareou um pouco mais. Clarei. Você é uma loira, egípcia, mas clareou um pouco mais. Clarei. E se isso, você faz alguma coisa? Nada. Sua mãe tem seios grandes, não é isso? Tenho. Eu tenho 21 anos, o Silva, mas eu não tenho que fazer nada por enquanto. Pergunta se você já transou com algum ET ou coisa parecida. Será que você se referindo ao ET ou lá, é isso? Acho que é o comercial do ET. O que é meiura para você? Você consegue distinguir isso, esse homem é feio, esse é bonito, ou você é uma pessoa que tem mais tendência a ver mais beleza em tudo isso que é nóis? Não, não tem tendência a ver beleza. Eu só acho que é feio de leixo. Mas eu acho que cada pessoa tem um tipo de diferente, cada pessoa tem uma beleza. O que é leixo? Você está se referindo a se estimar? Não se cuidar, não está nem aí com a aparência, sabe? Está com o mal cheiro, sabe? É o legal livre, isso é feio para mim. É. A pessoa que não se cuida. O Gustavo Leme pergunta até quando você vai ficar no Dreamcam, é até dia... 10 de dezembro. 10 de dezembro. E ele disse que no programa livre, você disse que a primeira vez foi com 16. E que no último bate-flapo do Walvo, você falou que foi com 19. Está perguntando qual a verdade e por que mentiu? Não, não falei no programa... Não sei se eu te mentiu errado. Porque foi com 19 na primeira vez. E eu fui no programa livre, sim, mas eu falei que foi com 19. Com 19, ou seja, dois anos atrás, é isso? Dois anos atrás. O Marcelo pergunta como contatar seu empresário para projetos fotográficos. E o empresário, posso dar o telefone? Lógico. 5-5-8-9-7-7-0-1. 5-5-8-9-7-7-0-1. Isso é São Paulo. São Paulo. O Marcos Canadá gostaria de saber quanto é que você está ganhando para manter uma câmera 24 horas em sua casa. E que é sua casa ou da produção? A produção é do site. Estou ganhando muito bem. Estou ganhando muito bem. Estou ganhando bem. Estou ganhando mais do que você ganha até hoje com qualquer trabalho? Você não ganha, Ana? Estou ganhando mais. O que? Você ganha por mês ou pela empreitada? Ou você ganha pelos 40 dias? Pelos 40 dias. Você já ganhou ou vai ganhar ou está ganhando? Como é que você vai se pagar, Ana? Estou ganhando. Você está ganhando? Estou ganhando muito, principalmente, pela divulgação que eu estou tendo também. Porque a divulgação está te dando acesso a outros tipos de trabalho? A outros trabalhos, também a outras coisas diferentes. Então, está me abrindo várias portas. O Paulo Sérgio pergunta se você está em silicone. Não. Não tem lugar nenhum? Não tem nada. Zezé pergunta por que quando você toma banho, você coloca uma toalha dependurada no boxe? É, porque quando eu caí, eu só caí. Pai! Eu coloco. Coloco. Como assim? Zezé, você tem a porta do boxe que você disse que tem um insufilme, que não deixa ver direito. Não deixa ver direito. E aí, além do mais, você deixa penduradinho. Como é que você faz? Você abre a porta? Eu entro de roupa no boxe de calcinha fitiã, dentro do boxe eu fecho e jogo a roupa extrafala. Gente, é muito afacana. Isso. E aí, quando você sai, você já pega a toalha? Que fui no curso, fui no UOL, etc. Estamos mal de português, hein? A beleza é passageira. Eu não entendi para quem mandou. Linho, ele mandou para quem isso? Esse aponte dizendo, fui no curso, fui no... A beleza é passageira, mas essa beleza vai demorar muito tempo para passar. Ela não está mal de português, ela é formada em... Ela tem o grau completo e ela vai mandar verificar isso mesmo. Vou mandar sim, pode deixar. O Venturado, o Papá Venturado, muito obrigada, e pergunta, onde é que uma mulher tão linda como você anda nos finais de semana? Eu quero ficar em casa, né? Mas eu vou para a praia. Você tem que ficar obrigatoriamente. E aí, o que que rola nessa sua casa de produção no fim de semana? Como é que você... O que distingue o final de semana dos outros dias da semana? Eu estou mais disposta a brincar, a fazer brincadeiras. Eu tenho passeios de bike também, de vez em quando a tarde eu posso sair para fazer o meu trabalho. Eu tenho um contrato que eu podia ver seis horas na casa. E aí eu posso sair oito horas por dia. Ah, sim. Tem a minha palavra. E quando você sai, você não é acompanhada por uma câmera? Não. Não. Aí eu saio para ter a minha privacidade também. Vamos supor que eu esteja fechada na minha casa, vendo você pelo computador. Aí eu perco a noção de dia e noite. Não, noite não. Mas eu perco a noção de dia da semana. Como é que eu sei que é fim de semana na sua casa? Porque eu sou mais feliz e eu mudo completamente. Eu faço brincadeiras diferentes. Todos os dias tem umas brincadeiras, né? Mas assim, o meu fim de semana eu estou assistindo televisão, lendo. Eu faço peça. Com meninas. Com meninas. Com meninas. As minhas amigas vão à noite lá. Que maravilha. Os rapazes não podem. Os rapazes não podem. Mas eles estão vendo. O seu guarda-roupa, você tem um guarda-roupa especial para a sua casa? Tem, são roupas minhas. São as duas roupas que você levou da sua casa? Por que você não produziu alguma coisa especial também? Não seria comercialmente interessante? Seria, mas eu levo, assim, eu tenho patrocinadores, eles mandam as roupas para mim, mas eu sempre estou implementando com coisas novas. Entendi. A Alessandra Loturco, que gostaria de indicar para você os livros de autoajuda do Gasparito, porque ele é bárbara. Ele é bárbara, eu já li. O Leonardo disse que gostou muito do SBT, porém, você disse que gostou muito do SBT, porém, viu necessidade de crescer profissionalmente. Você acha que o SBT não é uma boa mistura para grandes talentos? Você só acha que a realização profissional no meio artístico é sinônimo do Globo? Não, não é de forma alguma, mas, assim, eu saí do SBT porque o seu programa realmente acabou. Não sabia? O qual é a música? Isso acabou e eles fizeram, falaram assim, ah, você pode ir para a Carla Pérez, você pode ir para a Praça Nossa, sabe, você pode fazer alguma outra coisa, assim. Aí eu falei, não, eu fiquei muito restrita a um programa só, sendo que eu tenho uma vida mais ampla das coisas, e eu falei, não, melhor sair. Mas eu gosto muito deles, eu não acho que é só o Globo, acho que todas as emissoras têm uma oportunidade, oferecem uma oportunidade muito grande de crescer. O Rodrigo Amuchácegui, que eu acabei, eu disse que ele é um sonoro, ele diz que você enfatiza querer muitos que se tornaram uma apresentadora de televisão. Você é loira e bonita, apresentando, então, o típico fenótipo de uma apresentadora de programas infantis, você tenderia a seguir esse rumo ou optaria pela área jornalística que é a carreira que gostaria de cursar? Não, nem me fascinei o jornalístico. Você está querendo a faixa juvenil? Juvenil. Você está querendo a faixa que o programa da Angélica, por exemplo, pega, é isso? A Xuxa pega, aquele programa de sábado, de adolescente, é isso? De Luciano Hulte, por aí, é isso que você pretende? E é isso que eu pretendo, o jornalismo seria cursar só para enriquecer. Para ter uma formação acadêmica? Para ter uma formação acadêmica, é isso, eu acho que eu sempre gosto de estar aprendendo com o que eu faço. Eu trabalhava no SBT, assim, uma imprensa de câmeras, mas assim, por trás eu ficava aprendendo tudo de rádio, porque eu gostava de mexer nas coisas, ver como coloca um programa no ar, então eu estou sempre querendo aprender. Por que você não gosta mesmo, na vida? Porque eu não gosto, porque eu não gosto de alguma coisa, eu não gosto de inveja. Sim, eu quero que eu não conhecimento de você. Bom, essa foi a Helen Roche, aqui no Gavi.org, está chegando ao fim, gracinha, muito obrigada, você realmente é uma mulher muito bonita, eu espero que você faça o maior sucesso, com certeza vai fazer, muito obrigada a todos. Olha, na quinta-feira eu volto com um programa especial já gravado, é com o mergulhador e documentarista Lawrence Waba, que faz maravilhas para o canal Acabo GNT, para o Fantástico e até para o programa infantil da Iliana. Não percam, e eu vou justificar, eu estou viajando ainda amanhã, que é essa feira à noite, eu vou para Portugal, eu vou gravar algumas entrevistas para o GNT, mas na segunda que vem eu volto aqui ao vivo com a cantora e compositora Marina Lima, que está lançando o CD, que sim na sua, eu também vou estar gravando uma entrevista com o ator Roberto e muito bom tempo. Acho que se quiser, a mãe te pergunta, na quinta-feira, esse programa vai ficar gravado, no GNT está gravado, aqui está gravado, na segunda-feira, outra, eu volto ao vivo para tudo isso, beijo, só obrigado. . 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 Legenda por Sônia Ruberti